Eu sou a Niva Day e hoje é dia de Unbox nesse canal e um Unbox muito especial porque são livros que eu ganhei de presente de aniversário, presente de aniversário antecipado porque o meu aniversário é dia 14 de julho, inclusive vou deixar minha lista de desejados se você quiser me mandar um livro, um mimo, eu vou adorar e eu vou abrir com vocês também livros que chegaram do Albrigo de Livros eu vou explicar mais a respeito desse projeto depois mas agora eu quero muito abrir essa caixa porque eu estou ansiosa para saber o que chegou eu não faço ideia, até tem a nota fiscal eletrônica aqui, você pode escanear e saber o que chegou mas eu não vou procurar, é claro, eu gosto muito de ser surpresa e nossa, já está vindo a faixa da Prime Day, a Prime Day que vai ser no dia 12 e 13 bem assim, bem pertinho do meu aniversário que é dia 14 então vou ter que comprar livros nessa Prime Day inclusive se você quiser me apoiar de alguma forma principalmente nesse mês do meu aniversário compra pelo meu link, está aqui na descrição é o primeiro link, você não paga nada além por isso me ajuda com uma pequena contribuição e já é um presente de aniversário deixando like, comentário, se inscrever no canal também, super me ajuda e gente, presentão de aniversário, você não paga nada por isso mas agora chega de conversa e vamos lá saber o que chegou aqui para mim eu sempre apanho dessas caixas assim, para abrir vamos lá ver o que é nossa, eu estou muito ansiosa, muito nervosa para saber o que é ó, papéis, ainda não dá para ver o livro ai, vamos ver ansiedade, vamos ver juntos vamos descobrir juntos o que é tem cartinha aqui ah não acredito não acredito gente eu falei sobre esse livro com esse meu amigo esses dias esses dias e nossa, eu estava namorando antes vamos ver a cartinha né, então chegou aqui ônibus, parabéns feliz hoje, feliz vida boas leituras e alguns sustos né, do meu amigo e gente muito obrigada você tem outro livro ali ó, embaixo por enquanto só vi esse, né junto com vocês vou abrir, tirar do plástico tudo não acredito gente olha só dois livros da Dark Side vocês sabem que eu amo Dark Side eu sou apaixonada meu Deus não estou me aguentando assim ó nossa, vai passar assim ó vou passar na frente das outras leituras lógico eu já vou começar a ler esse daqui depois eu vou ler o outro gente amei nossa, eu vi esse livro esses dias e eu falei assim nossa, eu estou super afim de ler e olha só tanto que ele é bonito meu Deus a folha de guarda sou apaixonada em livros da Dark Side apaixonada mesmo nossa gente que bonito olha só nossa muito lindo vai para a minha coleção aqui ó Dark Side Dark Side aqui em cima eu gosto mesmo gente não estou mentindo não amo essa editora nossa esse daqui é lindíssimo também Os Condenados que lindo vamos tirar do plástico para vermos assim ó com detalhes com riqueza de detalhes olha só nossa muito bonito olha que linda essa lombada não até que sai de capricha né olha isso gente gente que belezura muito lindo nossa muito obrigado estou muito muito feliz ó vem marcadores esse daqui vem fitilho preto esse daqui vem um fitilho vermelho aqui né para marcar a página estou uma coisa assim ó não me aguento olha que coisa mais linda esses livros amei amei muito obrigada mesmo assim ó de coração nossa estou nem me aguentando assim ó mas então vamos lá continuar esse unbox eu tenho aqui livros do ao brigo de livros esse é um projeto muito bacana que todos os livros arrecadados eles arrecadam livros usados mais em bom estado e esses livros vão para a venda todo o dinheiro que eles arrecadam eles ajudam alguns protetores protetores de animais independentes e nossa é cada caso assim ó de você ficar impressionada com a força das pessoas sozinha ali ajudando assim ó animais de rua tanto cachorros quanto gatos quanto também outros animais eu acho incrível o projeto que eles fazem vou deixar um insta deles aqui é arroba ao brigo de livros depois vai lá e confere eles tem agora uma data certa todo mês tem uma data específica para eles venderem os livros e eles tem também uma lista de transmissão no whatsapp onde eles colocam alguns dias para a venda lá mas se você não quiser participar desse grupo não tem problema eles também não ficam mandando mensagem a todo momento eles mandam somente nesses dias de venda mas eles também vendem lá pelo instagram então assim ó já segue já ativa as notificações porque assim ó tem muito de bacana com preço super assim ó super especial livros com frete incluso já então você não paga né aquela coisa de ah é 20 reais mas ainda tem 10 do frete não eles já colocam frete incluso no valor dos livros então bora lá abrir e ver o que eu comprei no mês passado normalmente eu sempre compro assim ó vocês já devem se você me acompanha um tempo aqui no canal você já deve ter visto outros unbox sempre que tem algum livro assim ó que eu me interesse eu vou lá e compro e vem com todo carinho olha só recadinho aqui né bem bonitinho olha que fofura tá escrito aqui oba estava ansioso querendo chegar em sua vida que bom poder fazer parte da sua história então vem aqui o meu nome muito carinhoso assim ó muito lindo vem marcador do albrigo de livros vem assim ó arrumadinho assim e os livros que eu adquiri dessa vez nossa eu achei muito bacana e os preços estavam tipo assim ó 18 reais com frete incluso tipo é mais ou menos isso mesmo que eu paguei temos aqui o preço da liberdade é eu acho que eu vou gostar muito dessa história aqui vem falando a respeito né de uma garota que tem apenas 11 anos quando seu tio a vende para um estranho o mesmo triste destino de outras meninas na China seu futuro foi trocado por um punhado de dinheiro a partir desse momento ela precisa deixar para trás o campo a mãe e o irmão e seguir para a cidade nesse novo mundo os prédios e fábricas maus tratos e abusos C.A. vai tentar manter a esperança de voltar para casa e lutar para que seus sonhos não sejam despadaçados então eu acho que deve ser assim ó um livro muito emocionante e nossa quero super fazer essa leitura e contar aqui para vocês o que eu achei vou mostrar a abertura de capítulos porque eu achei bem bonitinho olha só tem uma florzinha aqui e deixa eu ver se tem ah um livro ah outra coisa outra coisa que eu tenho que falar é que o livro é bem conservado tem um mapa aqui os livros normalmente vem sempre bem conservados não tem como vocês verem nenhuma marca nada escrito e quando tem eles avisam se tiver alguma coisa ali eles vão avisar outro livro que eu comprei foi Peste Negra Alba Escura Fácil da Morte então é esse livro aqui e aqui vem falar assim ó uma visão realista de um dos períodos mais fascinantes da história do homem a idade média a narrativa vibrante da viagem de um trovador português com destino a Paris seu envolvimento com a guerra dos cem anos e com horrores da peste negra romance singular com desfecho surpreendente também né o livro aqui muito bem conservado são folhas brancas porém pode ver que não tem nenhuma mancha nadinha assim ó então certamente vou ler e depois eu conto aqui pra vocês se vocês puderem apoiar o ao brigo de livros eu não tenho parceria com eles tudo que eu tô falando aqui deles é realmente de coração é porque eu acho esse projeto incrível acho muito bacana e agora gente olha esses amores aqui que chegaram nossa muito muito obrigada tô muito feliz né e se você também quiser me mandar um livro de presentes vou deixar a minha lista de desejados aí nos comentários então muito feliz com as minhas aquisições com os meus presentes um beijo eu espero que vocês tenham gostado e até mais